Yo, Paulo Heine aqui, quero saber se você acertou o teste cego, o primeiro teste cego do canal, vamos lá? Fala minha gente, tudo bem? Beleza com vocês? Semana passada a gente fez o teste cego, se você não viu o teste cego, pare esse vídeo agora, clica aqui no link em cima e dá uma conferida lá. E pra você que já deu o seu palpite, eu vou revelar o teste cego hoje. Primeiramente eu queria de novo falar pra vocês que esse teste cego não é uma forma de falar quem é melhor ou quem é pior. Eu acho que os dois timbres ficaram excelentes dentro da mixagem. E por falar em mixagem, é esse o efeito que você precisa sempre analisar. Apesar de eu ter colocado as guitarras isoladas, o que vale é o resultado que está dentro da mixagem. Porque eu vou frisar aqui, não adianta você ter um timbre isolado bom e esse mesmo timbre isolado dentro da mixagem não funcionar. Até porque ninguém ouve uma música com as guitarras isoladas, todo mundo ouve a música inteira. Então sem mais nem longas, aí está o resultado do vídeo. E depois eu revelar o resultado do vídeo, eu vou dar o meu parecer sobre os dois timbres que eu tirei neste vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, você acertou? Não fique triste se você errou. O teste cego é muito traiçoeiro com o seu ouvido, tá? E é sempre muito difícil você falar quem é quem, principalmente quando você não tem os dois equipamentos em mãos ou uma referência inicial de cada equipamento. É o seguinte, pra mim os dois funcionaram muito bem dentro e fora da mixagem. Eu acho que os dois tiveram um som que preencheu bastante ali o espaço que a guitarra tinha que ocupar dentro da mixagem. É, obviamente, dentro do Fractal você tem muito mais possibilidades, muito mais efeitos, muito mais amplificadores. Por isso eu peguei um dos amplificadores mais famosos do Hi-Gen, que é o Meza Buggy. E é um dos meus amplificadores que eu tenho a maior referência por já ter tido muito contato com o amplificador original. Vai filhão, pula. É, o gato pulou. Sobre a sensação de tocar, ambos são muito confortáveis pra você estar tocando, tá? Eu não sinto um delay em nenhuma das duas plataformas, tanto no Fractal como no Amplitube, né? Eu acho impossível um ser humano conseguir ouvir esse delay, né? Porque é coisa de um milissegundo. Então o cara tem que ser super humano ou o cara que fala que consegue perceber isso na boa, desconfia. Eu tô falando isso porque eu já vi um cara em live falando que percebe essa diferença de delay, né? Desse atraso. E aí você vê o cara tocando, o cara não toca. Então é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Os dois, eles têm uma ótima tocabilidade, tá? O Fractal eu sinto sempre um pouco quando eu tô tocando, eu ouço mais as frequências médias, tá? Entre o médio e o agudo. Ali mais ou menos em 2.500 a 3.000. Eu ouço uma ênfase muito grande por ali. Você também sente um pouco mais do low-end no Fractal. É uma... O Fractal eu acho ele muito macio quando você tá tocando. Pra mim ele soa realmente como um amplificador microfonado e você se ouvindo pela monitoração. Já o Amplitube, mais ou menos a mesma coisa, só que um pouquinho mais para o grave, tá? E eu não senti tantos agudos quando eu tava tocando com o Amplitube. Lembrando também que o teste ele foi feito com IRs diferentes, tá? O IR do Fractal era um que só tem pro Fractal, que eram as caixas rectas. E o IR do Amplitube foi os tradicionais, que são muito próximos desses IRs que eu usei no Fractal. Então assim, embora o Fractal seja uma ferramenta muito mais ampla na questão de efeitos e tal, e a gente nem tem como comparar com o Amplitube, na parte de amplificadores eu acho que eles ficaram muito equivalentes, pelo menos o resultado desse teste. É óbvio, o Fractal tem 200 e 300 amplificadores simulados, todos com muita qualidade, o Amplitube tem bem menos. Então deixa aí nos comentários qual que você preferiu e se você acertou esse teste. E fique de olho, ou melhor, com os olhos fechados, porque vem mais teste por aí. E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo... ...vídeo. ... ... ...